...classificação, né, e pra eles, que a mente é de vida ou morte pra eles. Então é um jogo, como é do grupo, é um jogo duro, né, a gente também é muito difícil jogar, a pressão é enorme, né, da torcida, mas eu acho que a gente tem que vir aqui com personalidade e jogar pra classificação, né. A gente tem esse pensamento, os jogadores estão com o selo disso e tomara que a gente faça um bom jogo. Ô Muricy, o mistério é claro que faz parte do jogo, né, a gente pode esperar um time com muitas mudanças? Não, acho que não, a gente é difícil tá mudando muito, né, porque eu ainda acredito no futebol, nos nossos jogadores, que é a parte técnica, a gente não é um time de muita guerra, né, a gente mudou, as características dos nossos jogadores são diferentes, então a gente aposta muito nessa técnica e amanhã aqui é importante isso, né, a gente tem uma boa aposta de bola e tomara que a gente faça isso no dia de amanhã que é preciso. Você falou que aposta nos seus jogadores e aposta na técnica, quando a gente pensa em aposta e técnica, a gente lembra de alguém contestado que não vem jogando tão bem. O Ganso tá no jogo amanhã? Eu acho que é, veja bem, a gente tem que nunca pode desistir do bom jogador, jogador diferente, jogador de bom passe, que num jogo como esse é muito importante, porque no jogo como esse a bola tem que ficar com a gente, então a gente não pode desistir nunca do bom jogador, porque senão a gente vai um dia acabar realmente com os bons jogadores, que são poucos, né, então teve alguns jogos que não teve bem, a gente já conhece, mas a gente realmente não pode desistir dele.